A paz do Senhor! Muito boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda a nossa oração da noite desta quarta-feira. E eu quero neste momento clamar a Deus pela sua vida, pedir ao Senhor que estenda a mão sobre você. E eu estou grato a Deus por ter vivido mais um dia, por ter chegado ao final desse dia e por ver a mão de Deus agindo, alcançando pessoas, libertando pessoas de cadeias, de vícios, de problemas. Deus é lindo, Ele é maravilhoso e eu quero nesta noite engrandecê-lo. Inclusive o Salmo de número 46, versículo 1, diz assim, Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem os terremotos e os montes desabarem no mar. Nós não temos que temer, não temos que ficar preocupados, porque nós temos um Deus que é um refúgio poderoso, é uma rocha inabalável. E nós sabemos e conhecemos muito bem quem Ele é. O nome dEle é Jesus Cristo. E eu estou aqui com você nesta noite para engrandecer as obras deste Deus lindo e maravilhoso que nos ama e está ao nosso lado. Então agora, você que está aí na sua casa, você é acostumado a junto comigo, fechar os dias orando a Deus, engrandecendo ao Senhor, ouça isso, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Coloque diante do Senhor agora a sua aflição, o seu pedido, a sua necessidade. Vamos clamar aquele que pode nos socorrer, aquele que nos ama e aquele que está pronto para estender a mão. Vamos juntos? Grande Deus, obrigado Senhor por mais um dia de vida, obrigado Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá para viver, eu te louvo e te agradeço. Pai, agora em nome de Jesus, eu venho diante de Ti te pedir, ó Deus, estenda a Tua mão, Senhor, para nos socorrer agora. Te louvamos, ó Deus, por o dia vivido. E Senhor, estamos agora aqui na nossa casa, estamos diante da Tua presença nesta noite. E nós queremos entregar diante de Ti, Senhor Deus, aquilo que nós realizamos, agradecidos, obrigado pela oportunidade desse dia. Mas também, Senhor Deus, apresentar diante de Ti aquilo que não foi possível realizar e que precisamos, Senhor, da Tua intervenção. Eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a Sua mão de poder, ó Deus, para nos alcançar. Que o Senhor estenda a Sua mão de poder agora, Pai, para nos socorrer. Pai, esta irmã que chora, ó Deus, neste momento, pedindo um socorro, ó Deus, para a Sua família, para o Seu esposo, Senhor, para os Seus filhos, para a Sua casa. Senhor, a situação nesse lar não está como essa irmã gostaria que estivesse. Há pendências, há problemas, há falta, ó Deus, muitas vezes, de propósito, de objetivos. Poderia-se estar alcançando alvos maiores, questões maiores, mas não se chega lá, meu Deus, porque falta o objetivo diário. Mas eu te peço agora, em nome de Jesus, cuida deste lar, cuida desta casa, ouça a oração desta minha irmã, Senhor, em nome de Jesus. Eu ainda te peço, ó Deus, neste momento também, por pessoas que estão, ó Deus, neste momento, hospitalizadas, estão enfermas, Senhor, talvez até com o Covid. Pai, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, estava sobre Jesus, lá na cruz do Calvário. A Tua palavra diz que Ele foi mudo, Senhor, para aquele matadouro, para morrer no nosso lugar. E ali também, Senhor Deus, estava sendo levado sobre Ele as nossas enfermidades, os castigos, aquilo que também nos desgasta hoje, estava sobre Jesus. E por isso eu te peço agora, em nome de Jesus, visita essa pessoa com cura, visita essa pessoa agora com resposta, que seja estabelecido um trono de saúde na vida deste meu irmão, desta minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, apressa-te, ó Deus, em socorrer essa querida pessoa. Estenda a Tua mão, Senhor, não a deixe sem resposta. Senhor, eu também peço, por todos os pedidos que são deixados aqui, Senhor Deus, nos comentários do nosso vídeo. Ah, meu Senhor, todos eles eu te peço. Jesus, responde, Senhor, a cada necessidade. Responde, Senhor, a cada necessidade. Estenda a Tua mão. E que haja um crescimento desta pessoa nesta noite, em oração, em fé, em acreditar. E, Senhor, que estejamos diante da Tua presença, firmes e fortes, agradecidos. E te louvamos, ó Deus, neste momento. Em nome de Jesus, por todas as bênçãos que viveremos, pois o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, esta pessoa agora vai compartilhar, Senhor, esta mensagem. E ela também vai se inscrever aqui no canal, vai deixar o seu like e o seu joinha. E, Senhor, prospera, Pai, o canal Vida Abundante, para que ele alcance, Senhor, muitas vidas. Pois nós temos compartilhado a vida abundante que há em Jesus. E que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém. Amém! Louvado seja Deus! Daqui a pouco, à meia-noite e quinze, tem a oração já de amanhã, a leitura da Bíblia. Se você está lendo, continue firme e forte. E daqui a pouco também tem a nossa oração da manhã. Fique com Deus, que Deus abençoe e até mais! Fique com Deus, que Deus abençoe e até mais!